Uau! E antes de começar esse vídeo, sim, estamos em duas câmeras, jovens. Essa é a parada, por quê? Porque nesse vídeo, abrimos, antes de começar, e o CS que estaria, vamos começar abrindo caixas, jovens. Hoje, assistindo, tá no meu coraçãozinho aqui, que vai vir coisa boa. E eu tô com bastante créditinho lá, com ganhos bons e tal, a gente vai jogar no SkinCrate, e é o seguinte, tem o link aí no topo da descrição, você clicando nele, você ganha um bônus de 10% em cima de tudo que você comprar. Então vale muito a pena, clica aí agora, e ó, essa promoção só vale por uma semana. Então esse é o momento, amiguiu, o link tá no topo da descrição, clica nele, só pode ser agora. E eu preciso parar de olhar pras várias câmeras, é porque a gente tá me sumindo, sendo uma estrela, vambora! E hoje eu vou abrir a caixa que todo mundo falou, no começo da semana passada, que é a caixa Covert, né? Que é uma caixa especial, então tem duas caixas especiais, tem uma caixa Covert e tem uma caixa só de facas. Eu não sei se vocês viram, tá me avisando? Uma caixa só de facas, sim. Então, aí ó, pra você adicionar a caixa só, você fica aqui, ó, Edge Credits. E mano, se você entrar no site pelo meu link, você ganha de 10% de bônus. Então, esse é o momento. E só vale por uma semana esse link, a semana passada já era. Então, é só o link dessa semana. Bom, vamos lá, deixa eu procurar aqui, e ó, a gente quer o quê? Eu quero pistola, então eu queria muito essa USP, e eu queria muito essa P2000, tá? Só uma situação, o que eu quero. Né, mas se vier cliente, se vier Fuel Injector, eu não tenho essa caixa. Porra, tamo dentro. São 12 dolinhas por negócio, é 3, é 2, é 1, e boy! Só não pode virar algo, só não pode virar algo, de resto é tudo de vantagem pra mim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ai, meu Deus! Nossa, roda muito, né, gente? Para de rodar, cacete. Uh, caraca! O meu M4A4 Bullet Rain, cadê? Olha aí, ó, já tá melhorando. Bora, né, filho? Só roda e vamos ver o que acontece. Mais uma caixinha rodando, ai, meu Deus! Tá, boa, caralho! O Royal Paladin é boa, hein, mano? O Royal Paladin é top demais! Ainda tem muita caixinha pra abrir, velho. Nossa, não é possível que não vai ter nada, né? Tinha que vir um negocinho assim, show. Bom, já veio uma Royal Paladin. O Royal Paladin já é um negócio que me agrada muito. Acho que eu queria abrir umas caixinhas de pistola também. Também acho que eu não vou abrir as 10 aqui, não. Eu vou abrir umas caixinhas de pistola também, porque... Parra, Manowar, bitches! Manowar é maneira. Eita, porra, como roda essa roda aqui. Eu faço... Parece o pião do baú, rapaz. Bom, garoto! Essa pistola, tá ligado que ela valeu uns 20 dolinhos? Já valeu muita... Maluco, eu gastei 1,50 e ganhei uma pistola de 20 dolinhos. Nossa! Ah, uma Guardian Stuttrack, mano. Maneiro, caraca. O fato de ser Stuttrack dá uma valorizada monstra na minha, hein? Maneiro. Boa, louco! Olha as Stuttracks, rapaz. Pelo menos Stut Chopper. Nossa, Cusão! Cusão, parou do lado da medusa, véi! Caralho, estou até torto aqui. Tá, Manowar. Não é ruim, não. Manowar é bacana. Mano, mano, tirou uma fina da medusa, véi. Vai, 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 vai. Para, véi. Bom, então é isso, mano. Já assim como terminando, mas esse vídeo de Skin Crazy, o link está aí no topo da descrição. Ganha seu blog clicando agora. E agora vamos para o vídeo sério. É nóis que é nóis. Um beijo. Fui! Olá, queridos. Tudo bem? Então estamos aqui agora para jogar, depois desse esqueminha das Skins Show aí. Vamos ruxar todo mundo B, time? Ó, você não pode perder, hein, caralho. Cipá. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Fudeu. Team escuro, team escuro. Ah, eu estou sozinho, cuzão. Não deu não, time. Não deu não, time. Estou emocionadíssimo. Emocionei, perdão, time. Fueco, fueco, hein, fueco, hein. Não compra, não compra. Vamos abrir três fundos e um e dois varandas, GG. Tá gravando? Cipá. Cipá, cipá eu estou. Cipá não. Galera, aliás, eu troquei de gravador, tá? Então se aconteceu alguma coisa aí no vídeo, eu peço desculpas. Mas, aparentemente, a qualidade melhorou. Eu já perdi três vídeos. Ontem eu joguei com o Sterinho. Acho que isso é importante de falar. Vai, 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 vai. Eita, porra. Cipá. Cipá. Varandas. Um varandas, um varandas, um agente. Dois varandas. Puxa, dois varandas. Tomei. Caralho, tem o time do Game of Thrones lá. Da Enelis Hagar e de Akin Hagar. Tá foda. Mas não, mas beleza. Eu plantei. Acho que eu fiz a minha parte aqui. Ah não, time. Tem um cara lá. Ele vai desarmar. Tá, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Demo um prejúrio de eco. Tá bacana. Querem forçar já ou quer fazer mais uma eco? Vou forçar. Então vamos forchar. 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 Então bora. Vamos tentar a mesma coisa, mano. Abrir varanda e fundo. Fonda. Tá comprando uma galhadinha, pessoal. Então ontem eu joguei com o Stereon. Eu subi de patente. Ontem eu joguei com uma galera muito gente boa hoje. Mas o fato de trocar de gravador me fodeu, né? Não gravou. Tem cara meio. Abri a aqui pela varanda. Fodeu. Tô aqui, velho. Tô aqui, velho. Tem dois, velho. Só mais um. O cara tá com três vezes de mim. Planta aí, planta aí. Tira a cara. Tira a cara, tira a cara, mano. Dá a cara não. Espera de vir. Nossa, que cagada da porra. P90 mitosa demais. Pera essa arma não. Já só tivesse em mim quatro. Beleza. Boa time. Agora é a hora, time. Repitam, repitam. Varanda e fundo. É, só cuidado no meio ali. Alguém conseguiu smocar. Vou, vou, vou. Vou abrir fundo nessa. Beleza. Eu preciso mudar meu VoIP, mano. Na moral. Nossa, P90 tá como, amigo? P90 tá como, velho? Você tá maluco? Essa arma é muito OP, viado. Quero morrer pra trocar de arma logo. Pelo amor de Deus. Tá, mas tá dando, galera. Começamos muito bem essa gravação aqui. Eu espero que o vídeo esteja bonito pra vocês. Isso aí, bom. Acabamos de ganhar skin também. Eu acho que foi um bom dia pra se jogar CS, pelo jeito, hein, queridos? Então, vamos lá. E lembrando que eu queria já agradecer o apoio de vocês com essa série de CS. Eu fico muito feliz de ter esse suporte, porque realmente é uma série que eu tô gostando. Repitam. Então... Boa, vamos lá. Ah, mas não, depois eu vou ter que ler. Ah, é para Swift noob salvar de P90. Então vamos tentar jogar uma aqui de AK. Se eu perder agora, a culpa é sua também. Que fica fazendo comentário aí, chato. Eita porra. Vamos virar, vamos virar, vamos virar. Vem, 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 bomba, vem, bomba. Vamos tentar virar aqui, ó. Nossa senhora. Abriu o meio, abriu o meio, hein. É, foi uma. É, porque tipo, eu tava olhando no smoke, vocês vendedam. Porque eles smocaram. Esse apareceu, desculpa. Tô muito miado aqui. Ruxou 2,5. Ih, ruxou 2,5. Pô, time, perdão. Ah, errei na K, né, queridos? Errei na K, queridos. Mas vamos lá. Bom, tem dinheiro pra caralho. Agora vamos comprar a nossa K. Não, não, junta aí, smoca a varanda e vamos. Boa, gostei dessa. Ó, esse deu o ideal, a gente garantir a vitória agora como terrorista. Mas não pode ser foda. Pera aí, deixa eu jogar. Eu tinha que ter jogado antes, mas tudo bem. Joguei lá. Se antes de smocar a varanda, ia smocar por aqui, né. Mas vai dar pra passar, vamo aí. Beleza, deu pra levar aqui um primeiro. Nossa! Que bocão. Que bocão. Tem a OP aí, queridos. Cuidado, cuidado. Vira, 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 vira. Tem que virar. Vai dentro não. Cuidado, tem. Vocês tem minoria aí. Ó, vai. Aí, ó. Boa, tem mais um, tem mais um. Boa, corre aí. Vai ter, vai ter a também. Vai, tio, vai, tio. Tá no meio. Boa, deixa eu provar, senão dá careca aqui. Tinha um no meio. Boa. Pera, vamo entrar. Só cuidado, só. A OP lá em cima. Bomba ficou lá, você não vai ter como fugir não, vi. Não sei se era a melhor opção guardar, mas tudo bem. Se o cara quer guardar, deixa ele guardar. Ah, ele tá sem dinheiro, ele precisa guardar mesmo. Boa, boa. Tenta guardar. Bom, às vezes a gente dá sorte, o cara rusta, mas se você mata. Mas não vai não, vai não. Foda-se. Melhor que ele tenha... Todo mundo vai ter arma na próxima, né. Tá, então vamos se concentrar. Eu tô meio distraidão hoje aqui, mano. Hoje dá tanto problema com as gravações, velho. Desse vídeo principalmente, mano. Nossa, como foi difícil garantir isso aqui. Boa. A gente tinha que estar jogando melhor aqui de terrorista, mas o outro time também joga bem pra caramba. Isso tá dando um pouquinho de trabalho. Tô sem dinheiro pra caramba. Tô sem dinheiro pra caramba e tal. Compre a colete só e vai atrás de alguém. Vamos abrir fundo e meio de novo. É, o cara me chueja até. Ai, ai. Putando com a bomba, eu não devia estar fazendo isso aqui, não. Ah, mano. Caiu no meu pé essa porra, velho. Eu não tô entendendo esse lag. Eu não tô entendendo mesmo esse lag, assim. Mesmo, 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 mesmo. Olha esse lag. Olha esse lag, na moral. Tem na moral. Por que que tá assim, velho? Tá acontecendo, será que sou só eu? Só pra mim tá lagando, queridos? É pra todo mundo. Ah, o cara foi de paca, velho. Ah, o que tá acontecendo, mano? Deus do céu. É, o que que tá esse lag, nojento? É pra você ir, velho. Eu tô sem dinheiro, velho. Porque eu posso, tipo, eu já tô ali. Ah, como é? Tentar abrir varanda. Tô nem entendendo por que que eu tô lagando tanto, velho. Agora voltou. Talvez o servidor tenha oscilado. Talvez a internet tenha oscilado. Não sei. Alguma coisa de onde? Não passou nenhum. Passou um. Nossa, o P90 é muito OP, velho. Planta pro fundo, planta pro fundo. Tá varanda, tá varanda. Ah, deixa eu ver de arma aqui. Não, vou montar M4. Beleza. Vamos aí, time. A gente precisa abrir uma vantagem aqui de terrorista. Não fudeu. Tentar jogar uma smoke aqui no meio. Eu nunca acerto esse smoke. Já me ensinaram várias vezes, mas eu não consigo entender como é que joga ela. Vamos ver se eu acerto. É, deu mais ou menos. Tomei. Tô com a bomba e tem cara que me machucando várias vezes, eu passava e me mata. Marca a varanda, alguém. Marca a varanda, eu vou matar. O que é que? O que é que? Não dá sem fazer barulho. Tá da barulho. Por baixo. Boa. Mais uma. Beleza, galera. Conseguimos compensar, empatamos. Boa, time. Tentar abrir mais 5. A gente deu muito mal com essa parada de... De deixar os caras fazer... Nossa, deixamos os caras fazer 5 pontos. A obrigação do CT é isso. Eu vou passar 1. Passou 2. Passou 2. Tô na vantagem aqui. Sério o cara fez isso? É sério? Tinha um P90 lá no fundo. Perdão, time. Deixei a bomba lá. Deixei a bomba lá. Acredito que os caras fez isso, velho. Na moral. Tem varanda. Tinha de penogia, hein? Tem. Boa. Boa. Acho que não deu a tempo, né? Tava a ganhar, a gente não podia perder, não, velho. Mano, acho que dá tempo de você virar pro B, hein? Boa, garoto. Linda. Obra a ganhar, a ganhar ou não. Nossa, velho. Que alívio, caralho. Obri fundo, não. Até agora, tudo que funcionou foi no... No homem. Peguei esse pub aqui. Vou tentar pegar o pessoal, cara. Passou um Me smokei mal pra caralho Baranda em baixinho ali, avançado Toda hora, velho Toda hora que esses caras ficam pegando essa exposição nojenta Até da puta Preciso flechar melhor também, né, velho Eu não tô flechando, né, na verdade Eu compro todas as bombas e não uso Eu tô pegando o hábito de comprar as bombas Eu já sei alguns spots de bomba, mas a maioria eu Ai, plantou pra varanda Caralho, caralho, plantou pra varanda Que coragem Ele vai guardar alto, eu acho Bom, pegamos mais uma, pelo jeito Boa, boa time, deu Beleza, as coisas tão funcionando aqui Eu joguei bem nas primeiras Depois eu comecei a... Nossa, quase teve a up do cara Faltou um tiro Vamos começar a jogar um pouco melhor isso aqui Porque por enquanto tá só vergonha, hein, queridos Eu vou dar uma segurada Vou jogar um pouco mais safe também Eu tô indo muito ruchadão Passou um... Chava Meta ali, meta ali Desci, subiu isso pro baixo, subiu isso pro baixo Tô plantando na A aqui Cuida o fundo que eu cuido agora Tá na varanda Boa, garoto, consegui roubar ele Essa foi boa, velho Essa foi boa Beleza Chega uma hora... Chega uma hora que eu começo a não saber mais o que fazer no jogo Esse que é o problema Eu começo a ficar com medo de repetir estratégia e tal Eu vou jogar varanda O time não tá dando calo não Tá cada um se virando Acho que o esquema aqui realmente é Esse é um pouco mais lento O time dos caras acaba avançando bastante Eu só vi passar um B Eu cheguei meio atrasado, mas eu só vi um Tem mirado, não dá as caras com o delante, tem mirado off Beleza, deu pra dar um bocão aqui Eu vou recuar porque se eu perder essa bomba aqui, fodeu Costas, as costas aí, cuidado Ah, as costas aí, as costas aí, aí no meio, aí no meio, cuidado A, B no A, 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 A tá aberto, a, A tá aberto, só vai Tinha base CT última que eu vi, fica ligado A, B no A, 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 A Tinha fundo, tinha fundo, tinha fundo, tinha fundo também. Eu não sabia que tinha esse cara aí, eu queria recuar ali e pegar ele mirado só. Guarda o mapa aí e... Tá pro fundo aí. Boa. Uuuh, armamos mais uma bombinha, foi bacana, foi bonito, foi bonito, foi. Beleza, vamos aí. Eu vou de AK de novo, porque eu tô jogando razoavelmente bem em AK. Fazer fake e meio aqui e colo bem. Ah, escuro aí, mano. Caralho, sério, aquela ruxa de P90 no escuro. Boa. Caralho, o cara é chato, velho. O cara fica ruxando com essa porra. Pelas costas, que chatice. Caralho, mano. Eu não sei jogar mesmo, porque se um cara gritar, ah, tá limpo, eu pego a faca e saio correndo que nem um idiota. O cara ganhou ele e flechou todas as curvinhas, velho. Plantar. Estou na varanda. Não tô fundo. Achei eles dar uma merda, era tão alta. Tô até em pânico aqui. Eu invento em cima da caixa, né? Daí não tem muito como se fuder, não. Tem fundo. Tem fundo, hein, tem fundo. Tá em cima da caixa, tá em cima da caixa. Me dá daí. Porra, duas horas parece que podia ser quatro, mano. Aí, deu. Ah, não deu! Puta vida, velho. A gente não podia ter perdido essa. Mas tudo bem, acabou, né? Não, tem mais uma. Saber, foda-se. Vou de teco, cuzão. É a última. É a última. Eu vou de passar dois. Quem consegue abrir fundo aí? Onde? oi você é um bom pecho oi deu Deu GG, bitches Nem vídeo onde eu ia esse tiro maluco Eu sei que eu tava pulando cego ali, foi uma loucura Beleza, fomos bem, 19 barra 9 Na primeira metade, 9 a 6 Agora vai ser difícil, vai, tem que tomar Muito cuidado Eu vou varar Eu vou rujar escuro baixo aqui Aí eu dou a calça, eles forem bem Eu sempre faço isso aqui, velho Se eu vou parar de fazer isso aqui, o dia que der errado 3 vezes seguidas Nunca deu errado 3 vezes seguidas Na primeira DCT Fazer esse rushzinho aqui, ninguém tá esperando essa porra A não ser aquele cara que me viu agora Impossível que eu não matei esse cara, velho E o medo desse cara virar Só ficar recuado, tempo é nóis Tô cobrindo a base deles aqui, se eles tentarem recuar eu pego Tem nego no meio, lá no B, lá mano Lá na porta, atrás das caixas Estão um rushzinho aqui no fundo Paz, CT menos 83 Menos 44 Un rushzinho no fundo Boa Eles viraram? Tem um varanda ai Nice Acho que vai ser bebê Fica um ai Também, também suicídio Boa caralho time, deu certinho essa aqui Boa time Força agora Ah, não tenho dinheiro pra uivo? Sério? Força item Eu vou B lá Vou B lá 90B Uu, acho que vai deixar o fundo Não Vai ficar um meio Bala amarela Eu também Tem terra ainda Tô vendo o passo aqui Quem viu a bomba ai Eu vi meio Escuro baixo, escuro baixo Varado, varado, varado também E foi escuro lá Matou também Tá escuro baixo Ele tá ai, tá ai em cima A bomba tá aqui, a bomba tá aqui Não tem a bomba Nossa que flash linda Caralho Tem baixo 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 Boa garoto Jogou demais Boa menino Jogou muito Caralho véi Sim time Tamo indo Caralho Olha o leque Eu tenho 90 aqui Atrás Sim Olha o leque Caralho Caralho O IVA é top né mano Agora que eu ouvi Matou com o bot Varando passando moleque Vamos botar, vamos botar Vamos botar Nos 44 tem mais pra minha Varando eu posso pro menos uns 3 Tô meio varando Tem fundo Tem fundo Tem fundo Tô meio varando Não vi Tô meio varando Tá botando Belíssimo Só defesa Vai lá 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 Boa time Boa time Olha a minha IVA aí Passando de mão pra mão Olha o cara Droppando a IVA Tá maluco A IVA é bonita né amigos Fazer o que? Vamos mais um round aí Que o bagulho tá louco aqui tiozão Mas eu tô sem dinheiro Ah o cara me droppou Muito obrigado querido Tá dando muito certo eu ir escuro não Então eu vou Eu vou Deixa eu ver se foi varanda Foi aqui Deixa eu dar uma varanda avançada aqui Que coisa eu viro Ah mano eu tava já escondido velho Eu não tinha visão do cara O cara tinha visão de mim Varanda pegou Varanda Que coisa é que o ladro cara ele não viu Não Mas eu vi Que coisa é que o TDC a gente é boa Como eu vi Que coisa é que o TDC a gente é boa Que coisa é que o TDC a gente é boa Ai 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 Tem mais um na base ai Boa 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 Porra, mano. Aí sim, hein, cuzão. O tal do Pablo ali agora tá me passando em pontuação. Tô com sete destaques, velho, por causa daquelas horas que eu armei a bomba, né? Vamos lá, caralho. Vamos começar essa pontuação aqui, maluco. Vamos que dá, cuzão. Ah, eu tô indo errado. Tinha aqui em varanda. Pera aí. Jogou um pouco mais recuado com esses caras aqui, velho. Às vezes que eu joguei avançado, eu joguei mal. Bem que B, bem que B, bem que B. Bagou, bagou B. Tem certeza que B? Bomba caiu. Filhas boas. Tem um cara na A. É um cara no corpo do bote. Caralho, aí sim, time. Opa, sim. Isso aqui, essa K aqui? Eu quero a K. Boa, gosto mais de a K. Partiu. Isso aí, cuzões. 14x6, ó. O Pablo X Games aí ligou. Então, o que importa é estar ganhando, né, queridos? Vamos aí. A gente jogou bem, acho que todas as rodadas que precisou, a gente jogou bem, entendeu? É isso que é da hora, mano. O time é assim no CS, velho. Tem jogada que você vai carregar, tem jogada que você vai fazer porra nenhuma. A verdade é que eu acho que é o conjunto das coisas, né, mano. Afinal de contas, a gente precisa estar pontuando para cacete. Então, vamos manter assim. Fundo. Beleza, seguramos mais uma. Acabou mais uma, queridos. Batemos 15, os caras só conseguem empatar agora. Se por acaso eles fizerem 9 rodadas, a gente não ganhar nenhuma, né? O que beira o impossível de acontecer, porque meu time tem uma noção bacana. Está com tudo. É só abraçar agora a vitória, queridos. Olha o cara ali já, o Pablo mandou. Agora que está atirando parado, fica em segundo primeiro. Valeu, Pablo. Estamos tentando, né? Os caras não perdem a chance. Não, mas está certo mesmo. Agora que eu estou melhorando nessa paradinha aí. Essa avançada foi maneira, velho. Essa avançada foi maneira. Falta comendo aqui atrás. É nóis, ganhamos o GG, tio. GG, bichos. É isso aí, mano. Gostou do vídeo? Deixe seu joinha. Valeu pela molecada que apoiou aí o vídeo. Valeu por vocês que estão fazendo essa série continuar. Estou gostando muito de trazer CSGO. Esse caminho nosso aí para a vitória. Estamos para... Eu falei no começo, né? Que eu peguei uma patente com o Stereo. Acho que sim. Faz tanto tempo que eu comecei que eu já nem lembro. Mas espero que tenham gostado. Muito obrigado. Beijinho. Até a próxima. Fui. Tchau.